Ô Vitor, vem cá, vem cá Silvio, vem cá. Ô Vitor. Ô Vitor, faz anos que eu não vejo você. Olha só, olha só. O Vitor Fazão acaba de agredir o repórter. É verdade. A gente não fez nada com ele. Não fizemos nada com ele. Estamos trabalhando. É verdade. Isso também é uma fonte de divulgação para peças. É uma fonte de divulgação. A gente não fez nada. Está tudo registrado aqui. A gente não fez nada para ele. Você fez alguma coisa comigo. É verdade. Mas a matéria vai continuar porque nós somos profissionais. A gente é profissional, a gente não fez nada.